Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do município de Goiatins, Tocantins. Área total 1.355 hectares, 280 alqueirões. Uma fazenda de dupla aptidão. Área para safra e safrinha. Área aberta 1.050 hectares, com 450 hectares plantando lavoura. Área com aproveitamento excelente para agricultura. Altitude 330 metros. Uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 28 a 32%. Tipo de solo, terra vermelha e terra amarela. Índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística A10KM do asfalto, 26KM da sede do município, enfeitorias, casa-sede, alojamentos, galpão, energia elétrica, poço semi-artesiano e cercas em bom estado. Documentação 100% regularizada. Preço por hectare 22.137 reais. Preço total, 30 milhões. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a combinar. Comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem boas ofertas para te apresentar. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.